O Tiradentes fez seu último treino antes do jogo contra o River pelo Piauiense. O time busca sair da incomodada zona de rebaixamento. Um time jovem, aguerrido e que vem vendendo caros seus pontos dentro do campeonato piauiense. Mas mesmo com essas características dentro de campo, o técnico Paulo Júnior frisa que está faltando detalhe para que esse Tiradentes possa reacender na competição. A gente tem uma mudançazinha tática que vai acontecer para o jogo de amanhã, então tem que ser uma conversa. Nada que nós nunca fizemos, mas a gente vai dar um passo atrás em respeito ao posicionamento tático dos atletas. Expulso no último jogo, Paulo Júnior não estará à beira do gramado no jogo contra o River. E por isso reservou um tempo a mais de conversa com seus comandados no último treino. Ele estava explicando para nós a próxima formação nossa, explicou para nós o que nós temos que fazer dentro de campo e botar em prática para conseguir esses três pontos que nós estamos esperando muito. Últimos ajustes do Tiradentes antes do jogo contra o River. O técnico Paulo Júnior já frisou que vai usar as mesmas peças da última partida, mas vai ter variação tática. O objetivo é voltar a fazer gols, vencer na competição e sair da incômoda zona de rebaixamento no campeonato piauiense. Vale lembrar que o último bom momento do Tigrão foi exatamente após uma vitória contra o Galo. Um dos responsáveis pelo setor ofensivo do Tigre, o atacante Romário destaca que a única forma de diminuir a cobrança, até mesmo individual, é voltar a vencer. A gente está conseguindo defender bem, a gente está contra-atacando muito bem também, só que no último passe às vezes está faltando. E isso é o que a gente vai trabalhar para a gente acertar e conseguir sair com as vitórias. E isso é o que a gente vai trabalhar para a gente acertar e conseguir sair com as vitórias.